Olha pra vocês verem o sol nascendo aqui na Serra da Mesa Olha aí, Edinaldo, olha aqui, Edinaldo, grande, grande, Edinaldo, olha Não, tem que estar aqui Olha aí, Edinaldo Olha o tanto de caramba, até caramba, duas Olha, peguei um Eita, aí Eita, porra, meu Deus Olha, bom, peixão bom Olha, é uma esponja Olha, peguei um Fiz gol, fiz gol Olha pra vocês verem o sol nascendo aqui na Serra da Mesa A natureza de Deus é perfeito demais, não é? São exatamente 5h59 da manhã, 6h da manhã E agora nós vamos em busca da Serra Negra Vamos lá ver se nós achamos aqueles azulzão lá no pé dela, hein? Oi, pessoal Estamos aqui no meio do lago Serra da Mesa Fazendo a travessia aqui pra Serra Negra Edinaldo botou ele pra fazer meu líder aqui Né, Edinaldo? Isso aí E eu tenho que rebocar ele, ó Puxar ele Aí eu tô aqui no meio do nada Olha o que a gente encontra aqui no lago, pessoal Boiando aqui, ó Olha vocês aí, pessoal Tatu Vídeo de ação Vambora, vambora Olha a Serra Negra ainda E eu puxando o cabra sem vergonha aqui Calma, bichinho O coraçãozinho do bichinho tá Tá dentro do helicóptero Pois é, Edinaldo O negócio tá Oi, foi boa É, tem triclé, Edinaldo, ó É biloca, é teco, é do teco, é o que? Foi claro Olha aí, Edinaldo, o que é de nada? Grande, grande, Edinaldo, ó Pegou Não Eita, pegou não Agora aí, cara aí, cara aí Olha ele aí, azulzão aí, ó Pera, 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 pera Pera, pera, pera É onde? Tá aqui Pera, 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 Edinaldo Tá aí, é debaixo do seu ca... Do lado do seu caiaque Tá aqui ainda? É? Tá vendo ele? Não Sumiu da minha vista Ele passou aí debaixo do seu caiaque aí Onde eu choguei a isca, mais ou menos, ó Pera, 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 pera Ele não viu nós, não, viu? Olha Ó, ai Eita, agora Aí, Edinaldo Mas o outro é azulzão, porra Cadê a isca? Pera aí, que eu vou tirar Olha o pintadinho aí, gente Ele é o pintadinho Vou fazer essa altura dele aqui Bora, bora, bora 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 Sai daqui Da, sai, não Yo Vem tanto stricte Da eu Frupingenta E aí 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 O tanto de caralho tá caramba Duas E aí E aí E aí E aí Ó, pra você ver o tanto de hosca no pé desse pau aqui, Edinaldo Ó, o tanto de hosca, ó Aham Aham Aí ó, peguei um Tem quatro Vem cá, vem cá, vem cá Joga aqui ó, bem no Aqui ó Eu vi, eu vi Joga bem Bem no bico do meu carro aqui ó Aí Vem devagarzinho, devagarzinho Dá um soco de ponta de vara, parando Dá, dá, para Ele foi e voltou, Edinaldo Recolhe, recolhe Mas é para ele abrir a boca, né Aí Ó, grandinho Massa Aí pessoal, ó Não, o bicho é gusmento Obrigado Tchutchucão Tchutchucão Armaria, ó De Italy Pronto Opa, meu Deus Cancada, vei Dois dois, Edinaldo Oèi? Oi? aí pessoal, rompia, 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 olha essa altura dele aqui ó valeu, obrigado pelo susto, eu quero bater lá ó, agora eu peguei um peixe hein, vou bater a minha água, eita, eita, olha, bom, peixão bom, eita porra a minha água não vale não, Ednaldo, falei que eu ia pegar um, os meus, os meus bebês, tem umas pedras, tem uma ruazão não, tira esse aqui né, Ednaldo botou no coisa, aí pessoalzinho, uma ruazão, vamos fazer a soltura dela, aí ó, 47 e meio, tchau, obrigado ai papai, deixa eu ver a ata calma, calma bichão, calma, tá com fome, pera aí, tá com fome, pai do jeito que você vê aqui, acho que tava é só, hétero, achei que não ia pegar não, ia passar direto aí pessoal, bora, 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 sai, sai, foi simbora, aí ó, é uma esponja nada de nada, é uma esponjinha, só fiz a anela, aí pessoal, quando o cara tem moral, olha lá ó, vai com o meu caraco que me deixa aqui no remo, ó, isso aqui é um parceiro hein, Ednaldo tá hahaha, agora gostou, foi? ele vai tocar a resposta pra cá hã? ele vai tocar, tocar só uma pau? o Ednaldo tenta pegar o peixe, ele tá aí, Ednaldo? eu não sei quem tá doido, é o peixe ou tu, Ednaldo Ednaldo, você sarar, sarar aqui, não pega nada não Ednaldo vem, 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 vem a água, meia água vem aqui, eu tô vendo, ó meia água, como é que coloca a meia água? ele aqui ó tá paradinho, tá paradinho mas não é grande não que dá filho, viva você tem meia água, eu faço, o que é que tem? joga, 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 joga você tem meia água, eu faço aí? jogou em cima dele, jogou em cima devagar, mais devagar, mais lento, mais lento tô vendo mas tá vindo, tá vindo, tá vindo frik, velho ele tá paradinho, meia rafadinho, ó ó, tô vendo agora eles ó, tem aí meia água aí do seu lado, Ednaldo Ednaldo, olha a caixa de meia água aí do seu ladinho, neguinho ó tem uma firestick aí, você vê você vê essa porra, cadê? agora tem um grandinho de nada não sou eu hein, Manel, quem vai encontrar o peixe aí só vem seguindo se você pega um maselinho, né Manel ó, peguei um fiz gol, fiz gol agora deixa você pegar o outro não, calma não, calma não não o botoxe tem vergonha, velho meu deus não, calma jogou a risca, fora Ednaldo devagarzinho, devagarzinho ai comeu, ai Eita, comeu, comeu, aita, eita... Aita, comeu, meteu, pegou o grano, deu o fim, tá, foi? E aí, pessoal, vamos despedindo aí de Serra da Mesa. Não achamos azulão bruto nervoso, mas na próxima nós vem. Mas o lago encheu demais Só pra vocês terem ideia A gente ficava lá na outra ponta de lá Olha o tanto de água aqui que encheu Ave Maria É água demais Vambora, vambora Até a próxima, se Deus quiser